Título deste episódio especial Coisas Esquisitas que se fazem mediante pagamento Bom, eu estava aqui a pensar que a partir desta edição do Homem que Mordeu o Cão jovens que queiram fazer uma tatuagem uma ideia que nem sempre é recebida com grande entusiasmo pelos pais desses jovens, agora tem um argumento ótimo, depois desta edição do Homem que Mordeu o Cão eles poderão dizer, pai, mãe deixem-me fazer uma tatuagem, não é como na Indonésia Eu descobri uma notícia sobre a arte ancestral da tatuagem em Jakarta e por muito doloroso que possa ser fazer uma tatuagem hoje em dia parece que em algumas zonas do corpo pode fazer muito dói-dói não é? Eu não sei, eu nunca fiz eu nunca fiz, não sei se algum de vocês tem Não, não tens nenhuma, eu pensava que tenhas o corpo sem ela Não, não, não Mas comparado com o que se faz na Indonésia é como fazer calquitos é para meninos A minha não me doeu, sabes, por acaso, é uma sensação de picadela mas não é nada assim de extraordinário Onde é que é a tua e o que é que consiste? É aqui no pulso Ah Onde é que chamaste a parte? É pulso? Chama-se pulso, vai Last time I checked, era pulso Era pulso Algumas dúvidas sobre a anatomia, sim Eu vi a notícia num site brasileiro Há que dizer que isto em português do Brasil ainda é mais sugestivo pelas palavras que eles usam O título da notícia diz Tatuador usa porrete e prego na Indonésia É lá Porrete A porrete é oficialmente das melhores palavras de sempre É daquelas em que o nome diz tudo É difícil que um porrete seja outra coisa que não um objeto com alguma agressividade Mas sim, em Jakarta há tatuadores que fazem desenhos na pele de pessoas usando um porrete com o qual batem numa barra que tem um prego na ponta Eu gostava de continuar a chamar isto de tatuagem, mas isto parece-me só violência gratuita Eu vi imagens de um tatuador a fazer um desenho tribal na cabeça de um homem na cabeça, usando um martelo e uma tábua com um prego na ponta Agora, se calhar percebo porque é que na última fotografia o indivíduo que tem um belíssimo desenho na cabeça, isso é inegável mas ele na última fotografia parece-me caído para o lado sem sentido Esquisito Talvez São instrumentos de tortura, de facto Eu acho que muita gente deve ter muita sorte quando sai viva disto Eu devo dizer que eu já pensei em fazer uma tatuagem Sabem com o quê? Com o quê? Com a minha morada de casa e número de telefone Para o caso das pessoas me encontrarem e eu, por alguma razão, estar com amnésia Nunca aconteceu, mas nunca se sabe Ou alcoolizado por causa do licor Pronto, é isso Um dia meto-me no licor, depois vou passear pelo parque de Monsanto Bato com a cabeça numa pedra e depois como é que é? Então aí tens assim um cartão ao pescuso, não era mais fácil? Talvez uma colega de casa, coisa que acontece muitas vezes no teu caso Como é que é? Já não vou mudar mais Bom, termino com este outro caso de pessoas que fazem coisas estranhas a troca de dinheiro Uma senhora bósnia reformada descobriu uma excelente ocupação de tempos livres Que lhe está a render algum dinheiro Este é daqueles casos em que é difícil melhorar o próprio texto original da notícia Que me chegou à mesa de trabalho Diz assim Uma reformada da Bósnia diz que pode curar problemas oculares lambendo os olhos de doentes O meu interesse Os animais fazem isso Foi-se definitivamente no instante Com o Paulo Amas na minha íris ninguém lembra Isto para mim é saber abrir uma notícia E depois diz que a senhora tem 77 anos Faz isto há 4 anos na sua casa No vilarejo de... Jéva Estes nomes têm 23 com os anos seguidos Jéva Ela chama-se... Parece uma máquina de cortar a galva Jéva Ela chama-se Ava Chebich Avatar Ava Chebich Vamos ler mais um excelente pedaço da notícia Passo a citar Diz assim Ava contou que descobriu o poder quando o irmão reclamou estar com o olho seco Oh velha-me Deus De brincadeira A Bósnia lambeu os olhos dele A Bósnia disse Deu certo Todo o país Não me digas Lambeu e deixou-me ficar seco Deu certo e a mulher não parou mais Já ela levou o olho e ela continuou Há pessoas que não sequer acabam a frase Epá, tenho aqui um gado, anda cá Eu louvo a naturalidade com que esta notícia foi escrita Eles querem claramente passar uma ideia de que isto é o tipo de coisa que acontece entre irmãos Ai, mano, estou com os olhos secos Anda cá com o lado Foi um sucesso A palavra espalhou-se E aparentemente ela consegue Diz ela Curar alergias Olhos secos Pressão ocular alta Conjuntivite Entre outros problemas da vista Pá, isso é mesmo antigo Antiguado Pá, mas sor fisiológico Parece-me tão ruim Sim, sim É melhor Eu vou tentar queimar com uma notável citação da senhora Ela diz É agora a casa música? Não, ainda não Ah, ok No começo o meu marido ficou muito confuso e não quis que eu fizesse isto Mas um dia ele enfiou uma farpa no olho E depois de ter lambido ele percebeu que eu tinha um dom E que devia ajudar os outros E pá, Hollywood devia comprar esta história O drama O drama que isto tem Vamos aqui Vamos ensinar aqui o drama Vasco, será que você vai fazer de mulher? É porque esquisito Pedro, põe aí a música dramática Mulher minha Não lamos os olhos dos outros Ouviste? Só farás isso Por cima do meu cadáver Ah, o que é isto? Ai, uma farpa desgovernada Entrou-me no olho direito Entrou? Em qual? No direito? Deixa eu ver No direito é este Vem para a minha direita É o teu direito Ah, estou a deixar ver Ah Eu lambo, querido Eu lambo Estou Estou Tu vais me lamar o olho, mulher? Sim Sim Eu lambo Anda cá Não vais lamar mesmo Não, não Não, não Não, não Faz um sol Faz um sol Faz um sol Lampo Faz um slap Lampo Está o som É o som Continua, continua Continua Slap, slap Slap, slap Oh A farpa Slap A farpa foi-se Não te fechas Slap A farpa foi-se Meu Deus, mulher, tu tens um dom E tens de o partilhar com o mundo A partir de hoje Podes lamber todos os olhos necessitados Viva a vida Viva o amor Viva a língua de minha mulher Viva o meu olho direito Eu acho que foi um dos momentos mais intensos de sempre Sim, sim Que já aconteceram na rádio em Portugal Intenso é uma palavra possível Não é? Não é? Isto é particularmente quando a hora uma tepeia de Vasco O palmeirinho para lamber um olho é lambo, lambo, lambo Lambo, lambo Lambo, lambo Sério? Desculpa lá não saber qual é que é a minha tepeia para lamber o olho Slap é melhor, slap é melhor Uma oferta de Homeless Place este mês cumpre os seus objetivos Se a oferta da primeira mensalidade está em vigor Saiba mais em homelessplace.pt O homem que mordeu O cão Disponível em podcast e amanhã há mais